Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal. Bora para o vídeo. Bem como vocês estão vendo, estamos aqui na torre da igreja católica de Chapada. No topo dela. Vejo a cidade. A vista da cidade de Chapada, de cima da torre. Uma vista espetacular. Ali embaixo temos o pavilhão católico. Que é o cone dela. A vista da cidade de Chapada. A vista da cidade de Chapada. Pega todo um ângulo. Aí embaixo tem uma praça. Tchau. 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 Vou encerrando esse vídeo por aqui. E na próxima tem a continuação da segunda parte. Tchau.